Música Superior Tribunal de Justiça define que plano de saúde deve pagar despesas hospitalares de acompanhante de paciente idoso Flávio acompanhou o pai e também o sogro enquanto eles estiveram internados no hospital Os dois eram idosos e para ele esse contato próximo trouxe mais tranquilidade para a família Isso, a meu ver, e é o que a gente percebeu, influencia muito no bem-estar e na melhora do paciente, no caso do meu pai E nós, família também, que esse carinho, esse amor, essa proximidade auxilia Porque o hospital, querendo ou não, é um ambiente muito frio Para garantir proteção aos idosos, como estabelece a Constituição Federal e também legislações específicas Os acompanhantes de pacientes idosos devem ter as despesas custeadas A Lei 9.656 de 98, ela é conhecida como a Lei dos Planos e Seguros Privados de Saúde Ela previa que essas despesas do acompanhante deveriam ser pagas pelos planos de saúde Apenas no tocante aos internados menores de 18 anos Mas, para não perpetuar essa restrição que foi imposta ao direito dos idosos O Superior Tribunal de Justiça, para dar efetividade ao artigo 16 do Estatuto do Idoso Que é de 2003, portanto posterior, acabou com essa limitação No Rio de Janeiro, um hospital ajuizou a ação para cobrar o pagamento de despesas Com materiais utilizados em procedimento cirúrgico, ligações telefônicas e diárias do acompanhante De uma paciente idosa que não foram cobertas pelo plano de saúde Mas o Tribunal de Justiça Carioca entendeu que este pagamento seria uma obrigação imposta ao hospital Pelo Estatuto do Idoso Ao recorrer ao STJ, o hospital alegou que garantiu as condições materiais adequadas Exigidas pela lei para amparar o acompanhante da paciente Mas que as despesas são de responsabilidade do plano de saúde Porque a exigência legal não implica a gratuidade do serviço O relator do Recurso, ministro Vilas Boas Cueva Observou que o Estatuto do Idoso define a necessidade dessas condições adequadas Mas que o pagamento das despesas deve ser feito pela operadora do plano de saúde Por definição da portaria da Agência Nacional de Saúde Suplementar Em regulamentação da lei dos planos de saúde O relator destacou ainda que a lei reconhece o acompanhante Como uma figura fundamental para a recuperação do paciente idoso